A história da família Arroba, chalope E essa é a região do sucesso O nosso primeiro ser O meu primeiro ser O meu primeiro ser O meu primeiro ser O meu ser Minha menina de corpita vem da cá Quando o vídeo quer gravar a minha ser Um beijo de novo De meu olhar, meu coração Como o meu primeiro ser Minha menina de corpita vem da cá Quando o vídeo quer gravar macas de am glacis Um beijo de novo a você ver, mulher Que prensa O meu primeiro ser 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 E o meu primeiro ser O meu primeiro ser Quero uma beleza que eu sou o Eléctrica, assim que vou te amar Vem, amor, pra dar esse presente meu Vem, amor, perigo que sou doze Vem, amor, pra dar esse presente meu Vem, amor, perigo que sou doze Boa, 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 mais uma, mais uma! Vamos lá, nosso amigo Enzo, o Renascimento, o Dica Propetal! Preparação, avanceu Minha lindina vem morrendo de graça Quando o bebê se quer na batalha, eu sei O meu sentimento, eu vou te vergonha Preparação, avanceu Minha lindina vem morrendo de graça Quando o bebê se quer na batalha, eu sei O meu sentimento, eu vou te vergonha Ela está, eu digo a qualquer hora Quero sempre ver o alto e tal Doença, porém, tudo que eu mais quero Para o bebê se quer na batalha, eu sempre vou te amar Doença, porém, tudo que eu mais quero O bebê se quer na batalha, eu sempre vou te amar Vem amor, faz desejo meu Vem amor e me descer todo o seu Vem amor, faz desejo meu Vem amor e me descer todo o seu Amor, se pudeu, eu sei só o dinheiro da me deus irmão Chão da festa, sexta feira, o arraiado chão da fita Sexta, salve de agosto, chão dos clubes, chão dos chãos Olá, bonão, já? Quer se vai aviar? Arraia que arruma show! Arruma show!